Fala pessoal, estamos aqui conversando mais um quadro O Professor. Hoje vamos falar de Vitor Pereira, o novo treinador do Flamengo. Você vai saber tudo da carreira do português e também muitas curiosidades sobre o treinador do Flamengo. Antes deixa o like, é muito importante e vai ajudar demais o canal. Não custa nada, hein? Sejam bem-vindos a mais um O Professor. Vitor Manuel de Oliveira Lopes Pereira é português e nasceu em Espinho, em 26 de julho de 1968. Formou-se em Educação Física na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto e acabou o quarto nível de treinador como o segundo melhor aluno da escola. Como jogador, Vitor Pereira começou a carreira em 1986 e jogou por times modestos como Avanca, Oliveirense e Esmoriz, encerrando sua passagem como jogador em 1996. Como treinador profissional, iniciou sua carreira no Sanjuanense em 2004, onde substituiu o atual treinador do Botafogo, Luiz Castro. Antes já havia dirigido a equipe de base, inclusive o Porto. Ele disse que seu estilo de jogo é de posse de bola e marcação forte ao adversário, já no campo de ataque. Foi isso que Vitor Pereira prometeu ao chegar no Brasil para treinar o Corinthians em fevereiro, quando disse que ele era um time que tivesse muita, muita posse de bola e marcasse forte no campo de ataque. Depois, Vitor assumiu o Espinho, assim como na equipe anterior, Vitor veio com o objetivo de subir a equipe. No Espinho, Vitor foi para a equipe do Porto em 2007 treinar as categorias de base. No ano seguinte, 2008, assumiu a equipe do Santa Clara e ficou até a temporada 9-10, onde deixou a equipe e foi ser auxiliar de André Villas Boas novamente no Porto. Em 2011, com a transferência de André Villas Boas para o Chelsea, assinou o contrato de duas temporadas como treinador principal do Porto. Conquistou o seu primeiro título oficial da sua carreira em agosto de 2011, após ter levado o Porto à vitória na Supertaça de Portugal de 2011, vencendo na final a equipe do Vitória de Guimarães por 2 tentos a 1. No dia 29 de abril de 2012, venceu o seu primeiro título de campeão nacional como treinador principal. Em 11 de agosto de 2012, conquistou a Supertaça de Portugal ao vencer o Acadêmica por 1 tento a 0. Em 19 de maio de 2013, conquistou o tricampeonato nacional e o seu segundo título da primeira liga consecutiva. Em 9 de junho de 2013, assinou o contrato de dois anos para treinar o Auali. Em 7 de janeiro de 2015, foi anunciado como técnico do Olympiakos, onde foi campeão da Superliga Grega de 2014-2015 e campeão da Copa da Grécia, também na temporada 14-15. Em 10 de junho de 2015, chegou a um acordo e rescindiu seu contrato com o clube grego. Em 11 de junho de 2015, foi anunciado como técnico do Fenerbahçe. Em 15 de agosto de 2016, foi demitido do clube turco após um desentendimento com a direção, que foi causada por uma alteração tática feita pelo treinador e que estaria fora daquilo que fora combinado entre as partes. Em 20 de dezembro de 2016, foi anunciado como técnico do 1860 München. A equipe seria rebaixada para a terceira divisão da Alemanha e Pereira deixaria a equipe. Já no fim de 2017, assinou o contrato com o vice-campeão chinês, o Xangai Xip. Pereira substituiu o compatriota André Villas Boas no comando do Gigante Chinês. Lá foi campeão do Campeonato Chinês 2018, foi campeão também da Supercopa da China 2019 e deixaria o clube chinês já no fim de 2020. Na metade de 2021, retornou ao comando técnico do Fenerbahçe. Em 20 de dezembro do mesmo ano, após mais uma passagem em branco, foi demitido do clube turco. Em 23 de fevereiro de 2022, foi anunciado pelo Corinthians até o fim da temporada. Começou seu trabalho antes mesmo da sua apresentação oficial. Sua estreia em campo foi em 5 de julho, classificou o clube para as quartas de finais da Libertadores da América, algo que não acontecia desde 2012, quando o clube paulista foi campeão, após bater o Boca Júnior. Vitor Pereira também levou o timão a uma final nacional, a final da Copa do Brasil, após passar pelo Fluminense nas semifinais, vencendo uma das partidas por 3x1. Na final, encontraria seu atual clube, o Flamengo, onde foi derrotado, perdendo o título para a equipe rubro-negra. As escolhas de Vitor Pereira no Corinthians criaram uma série de discussões. A principal teve Roger Guedes como protagonista, em uma disputa sobre jogar centralizado ou na ponta do campo. O jogador queria uma coisa, o técnico negou e o escalou repetidamente no comando de ataque. O problema só foi contornado com a chegada de um titular para a posição, Yuri Alberto. Outra questão foi o rodízio de titulares. Vitor Pereira disse repetidamente ser impossível jogar 3 jogos seguidos com o mesmo time no Corinthians. No dia 13 de novembro de 2022, após várias especulações, por motivo de doença familiar em Portugal, Vitor Pereira não renovou seu contrato e deixou o Corinthians após o fim da temporada 2022, em pronunciamento do presidente da equipe. Apenas alguns dias depois, o nome de Vitor Pereira foi ligado ao Flamengo e o rubro-negro acabou por anunciar o acordo com o português para ser seu novo treinador na temporada 2023. Vitor Pereira foi quatro vezes campeão nacional, duas em Portugal com o Porto, uma na Grécia com o Olimpiakos e uma na China com o Xangai Xip, além de Supercopas e Taças Nacionais. O que esperar de Vitor Pereira no Flamengo? Deixe aí nos comentários o que você acha dele, o que você acha também da atitude do treinador que deixou o Corinthians alegando problemas familiares, problemas de doença na família e dias depois apareceu como um novo técnico do rubro-negro. Deixe aí nos comentários sua opinião, se não for inscrito, já se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho